Olá, segunda-feira, 8 de abril e semana começando com Estação Cultura chegando com Literatura, Memória e Música. Isso aí, hoje vamos falar do lançamento do livro infantil A Lanceirinha, uma homenagem aos lanceiros negros. Também teremos uma reportagem sobre a exposição que retrata a história da nossa TVE e da FM Cultura, que está em cartaz no Museu da Comunicação Impólito José da Costa. E quem veio tocar aqui para a gente no estúdio é a Paola Kirst e o Eric Endres. Começamos o programa de hoje falando do lançamento do livro infantil A Lanceirinha, a obra presta uma homenagem aos lanceiros negros que neste ano foram reconhecidos como heróis e heroínas da pátria. Quem está aqui para conversar com a gente é a autora da obra, a Ângela Xavier. Seja muito bem-vinda, Ângela. Obrigada. Prazer te receber. Obrigada. Agradeço o convite, é uma imensa satisfação estar aqui. E a Lanceirinha veio com a proposta de dar representatividade às crianças negras e também de resgatar o protagonismo negro na construção da história do Rio Grande do Sul. Pois é, dar essa outra versão, porque a gente tinha até então muito marcada a versão oficial e a gente sabe que a história aconteceu de uma outra forma. E é isso que a Lanceirinha vem trazer num diálogo. É um diálogo entre um avô e uma neta. Conta para a gente como é que foi feita essa contextualização histórica. Quem desconhece a temática fala sobre combatentes escravizados que foram recrutados para serem incorporados ao exército Farroupilha com a promessa de liberdade. Só que, ao término do conflito, a liberdade foi um empecilho e eles foram traídos e mortos através do massacre de Porongos, que é uma página vergonhosa da nossa história. E que, durante muito tempo, foi apagada e invisibilizada pelos livros didáticos. Então, a Lanceirinha vem com esse compromisso de resgatar esse protagonismo negro, de dar representatividade às crianças, para que elas entendam que o povo negro participou, sim, da construção da história do Rio Grande do Sul, ainda que por via sangrenta. Mas, sim, nós participamos dessa história e ela precisa ser contada. Eu vejo que a lei sancionada foi uma conquista de inúmeros historiadores, pesquisadores, artistas que, durante muito tempo, da militância negra, que lutou e ainda luta pelo reconhecimento, pelo protagonismo negro. E como acontece aqui nessa história, não é? A Paula já falou um pouquinho. Tem esse avô e essa menina, não é? Pois é. Foi um desafio, meninas, tratar de um tema tão cruel, tão sangrento e transmitir para o público infantil a história. Mas, de uma forma bem lúdica, bem suave, nós falamos da Aisha, que é uma menina que tem um vínculo muito forte com seu avô, uma pauta importante, sempre em minhas obras, a questão da valorização da oralidade, da ancestralidade. Então, a Aisha tem o costume de ter conversas com o avô. E o avô é um historiador que tem o apelido de Lanceirinho Negro, que reporta a minha primeira obra, que foi contemplada em edital. E, hoje, o Lanceirinho, nessa obra, ele é o avô da Aisha. Então, em determinado momento, ela, com cinco anos de idade, interrogou o avô, querendo saber o porquê do apelido Lanceirinho Negro. Então, ele entra no assunto, na temática dos lanceiros, de forma bem, sob a perspectiva de uma criança. E ela, muito curiosa, apaixonante, inclusive, ele consegue transmitir para ela todo o sentimento de resistência do povo negro, da luta pela liberdade. E eu acredito que tenhamos tido êxito, inclusive, com belíssimas ilustrações de Alisson Afonso. Pois é, eu ia te comentar, justamente ali a Livra mostrava as ilustrações do Alisson, elas conseguem dialogar bastante e atender essa perspectiva que tu buscavas, de tratar esse tema, que é tão duro e tão importante de ser lembrado e reforçado, mas de uma maneira lúdica, porque é uma história para crianças. Foi muito interessante, porque eu conheci o Alisson através da editora Libretos. A Libretos me apresentou ao ilustrador. Nós tivemos uma reunião, conversamos nós dois, e conseguimos chegar, ele enquanto homem negro, militante também, eu enquanto mulher negra, professora, e trocamos muitas figurinhas. Ele me mostrava as ilustrações, nós conversávamos a respeito, inclusive, com a própria editora. Então, o trabalho do Alisson ficou impecável. E esse seu primeiro livro foi distribuído em escolas, não é? 50 escolas da região metropolitana. E como é importante trazer para as crianças em idade escolar essa história e também esse debate sobre o empoderamento, não é, Ângela? Sim, eu tenho feito palestras, meninas, desde 2019, desde 2020, quando o lanceirinho, a minha primeira obra, foi contemplada. E sempre falando de ancestralidade, da representatividade às crianças negras em sala de aula, da inclusão da temática nas práticas pedagógicas, sempre tive um apoio, assim, incrível dos educadores, comprometidos com a luta antirracista. Então, a lanceirinha, ela vem contemplar agora essa curiosidade que eu enfrentava muitas vezes nas escolas, das meninas perguntando, ah, uma menina pode ser lanceira? E eu sempre pensei, sempre guardei com muito carinho essas perguntas e agora eu estou respondendo. Que bacana, e vai ter oportunidade agora, são três atividades, né, duas que antecedem o lançamento e o lançamento propriamente agora no sábado, mas já tem atividade hoje, depois na quarta-feira, né, em Gravataí, que é a tua cidade de origem. Conta um pouquinho dessa agenda para a gente... Eu sou de Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, mas desde muito pequena eu já moro em Gravataí, desde a minha infância. E lá eu sou atual presidente do Clube Literário da cidade e, em parceria com o Sesc, hoje nós estamos apresentando à comunidade a obra, a lanceirinha, às 19 horas, na Biblioteca do Sesc, conversando com turmas de Eja, que foi onde menina surgiu, onde nasceu a escrutora, foi uma turma de Eja, quando, aos 20 anos, eu fui interrogada por uma menina de 17 anos, uma mulher preta, que me disse, eu não tenho nada o que comemorar, porque o meu povo foi massacrado na Semana Farroupir, o nosso povo foi massacrado. Então, a partir daquele questionamento, eu fiz especialização, escrevi um artigo e decidi incluir nas minhas práticas pedagógicas e trabalhar sempre a temática dos nasceros negros. Angela Xavier, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. Então, só fazendo o convite, no sábado, às 4 da tarde, acontece o lançamento oficial, lá na Livraria Circula, Avenida Oswaldo Aranha, número 522. É, nas 10 horas, no Domodê, na Afro-Sul. Eu estou muito ansiosa, porque é o meu primeiro contato com as crianças, assim, para ver, para sentir, né, essa energia vinda das crianças. Às 10 horas, no Domodê e à tarde, na Livraria Circula. Então, agradeço também ao coletivo de escritores negros que me acompanha, que está sempre me acompanhando nessa luta árdua. Muito obrigada pela participação hoje. Obrigada. Um encontro sonoro de sentimentos expostos e de exploração performática. Assim é Vertigem, o show que reúne Paola Kirst e Eric Endres, e que acontece amanhã na Casa Basca. Para entender um pouco disso, a gente vai ficar com eles. Então, vamos de música, Paola Kirst e Eric Endres. Você me diz que vai passar Ela me diz De um jeito ou de outro passa Meu pai me diz Passa como der Passa quando der A minha amiga diz que dói Mas passa O meu amigo esse não diz nada, não Não diz nada, não Só segura Só segura a minha mão Só segura a minha mão Você me diz que vai passar Ela me diz De um jeito ou de outro passa Meu pai me diz Passa como der Passa quando der A minha amiga diz que dói A minha amiga diz que dói A minha amiga diz que dói Mas passa Mas passa O meu amigo esse não diz nada, não Não diz nada, não Só segura a minha mão O temer O temerário diz Trabalho que passa Forrest Gump me diz Ande sem parar Corra sem parar Que ao mesmo tempo vai passar Que ao mesmo tempo vai passar A ioga diz Respire na torção que passa A poesia diz Passe pro papel E eu passo como E eu ando como Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Passo depois do outro Passo depois de mim Salto, caio, corro Levanto e agradeço Passo com joelhos ralados E eu passo como E eu ando como Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Que lindo, daqui a pouco tem mais Paola Kirsti e Eric Endres Falar sobre a TVE Que está completando 50 anos É contar a história da televisão Do Rio Grande do Sul A TV transitou nestas cinco décadas Em vertentes amplas Como a cultura alternativa E o jornalismo de interesse público Pois está em cartaz No Museu de Comunicação Hipólito José da Costa Uma exposição interativa Sobre a emissora pública do Estado A mostra também marca o aniversário De 35 anos da FM Cultura TVE 50 anos Está dividida em dois eixos principais A mostra aborda tanto as memórias Quanto a programação da emissora No segmento das memórias Está a própria história da TVE Juntamente com conteúdos significativos Do período Que ilustram os temas E as pessoas que moldaram Ou fazem parte dessa trajetória O eixo da programação Apresenta elementos dos acervos E da cenografia Relacionados aos programas Permitindo que o público Mergulhe nessa experiência Dentro do espaço expositivo Desde 2023 A gente veio conversando Com a equipe de curadores Que faz parte Da equipe da TVE Que se somou a nossa equipe Então para conceber Essa curadoria E uma preocupação muito grande Que nós tínhamos Era de não tentar contar Episodicamente Toda a trajetória da TVE Porque é uma trajetória Muito robusta Então Dentro dessa exposição Nós tentamos privilegiar Um pouco da experiência Que é promovida pela TVE Ao longo desses 50 anos Como uma TV educativa Como uma TV cultural E como uma TV Que tem protagonismo No jornalismo Dentro dessa abordagem De TV pública Quando pensou na exposição Já faz quase um ano Quando a TVE fez os seus 49 Começamos a pensar O que faríamos nos 50 anos E fomos muito bem acolhidos Aqui no Musicom No Museu de Comunicação Porque realmente O museu tem esse propósito De referenciar O que é feito aqui No Rio Grande do Sul E aí a exposição em si Do TVE há 50 anos Um pedaço também Dos 35 anos da FM Cultura Está exposto aqui Pegando esse passado Tanto da programação Pessoas que passaram Por toda essa história Uma parte visual Muito bonita Está aqui no museu Resgatando esse passado Então ele está muito rico Muito rico de detalhes Muito rico de história E além de toda essa defesa Dessa história Dessa memória Também tem o agora Uma interatividade aqui Que imita o cenário do radar Onde vai dar Para convidar as pessoas Para brincar de rock Brincar de popstar A exposição Ela consegue trazer Um painel Da diversidade Que é a programação Da TVE E da importância dela Ao longo dos anos De sempre Se mostrar pioneira Em várias áreas A gente vê aqui Por exemplo Te interrompi Mas a gente vê aqui Também o programa Paralelo Sul Do Rubiriva Que é muito icônico Muita gente ainda lembra Paralelo Sul Um programa maravilhoso Que mergulhava Em cada cidade Cada município Do estado Mostrando um pouquinho Da economia Da tradição Da cultura Da história De cada município Aqui a nossa cobertura Dos grandes festivais Como a Califórnia Da Canção Nativa César Passarinho Com a Vitória Fórum Social Mundial Que também fizemos A cobertura O programa Pandorga Um programa Lembrado até hoje Por várias gerações Aqui Acampamento Farroupilha Semana Farroupilha Para começo De conversa Que foi um precursor Dos programas jovens Aqui em Porto Alegre No estado Então A gente fica bastante feliz De ver Essa história Essa trajetória Da gente Dos que nos antecederam E dos artistas E dos artistas Da comunidade Do estado Porque a TVE Ela é Ela é o estado Ela é Os artistas A classe política Empresarial A TVE É o povo Uma jornada Através do tempo Do compromisso Da televisão pública Com a diversidade A evolução Tecnológica Os desafios E o olhar Para o futuro Que bacana Tem que conferir E agora A gente faz Um pequeno intervalo E volta rapidinho Com essa experiência Sonora Da Paola Kirst E do Eric Endres Fica aí Que tem muita música Boa para ouvir Você me diz Que vai passar Ela me diz Olá Segunda-feira 8 de abril Semana Começando Com Estação Cultura Chegando com Literatura Memória E Música Isso aí Hoje vamos falar Do lançamento Do livro infantil A Lanceirinha Uma homenagem Aos lanceiros negros Também teremos Uma reportagem Sobre a exposição Que retrata A história Da nossa TVE E da FM Cultura Que está em cartaz No Museu da Comunicação Impólito José da Costa E quem veio tocar Aqui para a gente No estúdio É a Paola Kirst E o Eric Endres E começamos O programa de hoje Falando do lançamento Do livro infantil A Lanceirinha A obra Presta uma homenagem Aos lanceiros negros Que neste ano Foram reconhecidos Como heróis e heroínas Da pátria Quem está aqui Para conversar com a gente É a autora da obra A Ângela Xavier Seja muito bem-vinda Ângela Obrigada Prazer te receber Obrigada Agradeço o convite É uma imensa satisfação Estar aqui E a Lanceirinha Histórica Para quem desconhece A temática Fala sobre combatentes Escravizados Que foram recrutados Para serem incorporados Ao exército Farroupilha Com a promessa De liberdade Só que Ao término Do conflito A liberdade Foi um empecilho E eles foram Traídos E mortos Através do Massacre de Porongos Que é uma página Vergonhosa Da nossa história E que durante muito tempo Foi apagada Invisibilizada Pelos livros didáticos Então a Lanceirinha Vem com esse compromisso De resgatar Esse protagonismo negro De dar representatividade Às crianças Para que elas entendam Que o povo negro Participou sim Da construção Da história Do Rio de Janeiro Do Sul Ainda que por via sangrenta Mas sim Nós participamos Dessa história E ela precisa ser contada Eu vejo Que a lei Sancionada É uma conquista Foi uma conquista De inúmeros Historiadores Pesquisadores Artistas Que durante muito tempo Da militância Negra Que lutou E ainda luta Pelo reconhecimento Pelo protagonismo negro E como acontece Aqui nessa história Não é? A Paula já falou um pouquinho Tem esse avô E essa menina Não é? Pois é Foi um desafio Meninas Tratar de um tema Tão cruel Tão sangrento E transmitir Para o público infantil A história Mas De uma forma Bem lúdica Bem Suave Nós falamos Da Aisha Que é uma menina Que tem um vínculo Muito forte Com seu avô Uma pauta importante Sempre em minhas obras A questão da Valorização da oralidade Da ancestralidade Então Aisha Tem o costume De ter conversas Com o avô E o avô É um historiador Que tem o apelido De lanceirinho negro Que reporta A minha primeira obra Que foi contemplada Em edital E hoje O lanceirinho Nessa obra Ele é o avô Da Aisha Então Em determinado momento Ela com 5 anos de idade Interrogou o avô Querendo saber O porquê Do apelido lanceirinho negro Então ele entra No assunto Na temática Dos lanceiros De forma bem Sob a perspectiva De uma criança E ela muito curiosa Apaixonante Inclusive Ele consegue Transmitir Para ela Todo O sentimento De resistência Do povo negro Da luta Pela liberdade E eu acredito Que tenhamos Tido êxito Inclusive Com belíssimas Ilustrações De Alisson Afonso Pois é Eu ia te comentar Justamente ali A livra mostrava As ilustrações Do Alisson Elas conseguem dialogar Bastante E atender Essa perspectiva Que tu buscavas De tratar Esse tema Que é tão duro E tão importante De ser lembrado E reforçado Mas de uma maneira Lúdica Porque é uma história Para crianças Foi muito interessante Porque eu conheci O Alisson Através da editora Libretos A Libretos Me apresentou Ao ilustrador Nós tivemos Uma reunião Conversamos Nós dois E conseguimos Chegar Assim Ele enquanto Homem negro Militante Também Eu enquanto Mulher negra Professora E trocamos Muitas figurinhas Ele me mostrava As ilustrações Nós conversávamos A respeito Inclusive Com a própria editora Então O trabalho Do Alisson Ficou impecável E esse seu primeiro livro Foi distribuído Em escolas 50 escolas Da região metropolitana E como é importante Trazer Para as crianças Em idade escolar Essa história E também Esse debate Sobre o empoderamento Não é, Ângela? Sim Eu tenho feito palestras Meninas Desde 2019 Desde 2020 Quando o lanceirinho A minha primeira obra Foi contemplada E sempre falando De ancestralidade Da representatividade As crianças negras Em sala de aula Da inclusão Da temática Nas práticas pedagógicas Sempre tive um apoio Incrível dos educadores Comprometidos Com a luta antirracista Então a lanceirinha Ela vem contemplar Agora Essa curiosidade Que eu enfrentava Muitas vezes Nas escolas Das meninas Perguntar Uma menina Pode ser lanceira? E eu sempre pensei Sempre guardei Com muito carinho Essas perguntas E agora Estão respondendo Que bacana E vai ter oportunidade Agora São três atividades Duas que antecedem O lançamento E o lançamento Propriamente Agora no sábado Mas já tem Atividade hoje Depois na quarta-feira Em Gravataí Que é a tua cidade De origem Quanto um pouquinho Dessa agenda Eu sou de Porto Alegre Eu nasci em Porto Alegre Mas desde muito pequena Eu já moro em Gravataí Desde a minha infância E lá eu sou Atual presidente Do clube literário Da cidade E em parceria com o Sesc Hoje nós estamos Apresentando a comunidade A obra A lanceirinha Às 19h Na biblioteca do Sesc Conversando com Turmas de Eja Que foi onde Meninas surgiu Onde nasceu a escritora Foi uma turma de Eja Quando aos 20 anos Eu fui interrogada Por uma menina De 17 anos Uma mulher preta Que me disse Eu não tenho nada O que comemorar Porque o meu povo Foi massacrado Na semana Eu falo O nosso povo Foi massacrado Então a partir Daquele questionamento Eu fiz especialização Eu escrevi um artigo E decidi Incluir nas minhas Práticas pedagógicas E trabalhar sempre A temática Dos nasceros negros Ângela Xavier Muito obrigada Pela presença Aqui na Estação Cultura Então só fazendo o convite No sábado Às 4 da tarde Acontece O lançamento oficial Lá na Livraria Circula Avenida Osvaldo Aranha Número 522 Nas 10 horas No Domodê Na Afro Sul Eu estou muito ansiosa Porque é o meu primeiro contato Com as crianças Assim Para ver Para sentir Essa energia Vinda das crianças Às 10 horas No Domodê E à tarde Na Livraria Circula Agradeço também Ao coletivo de escritores negros Que me acompanha Que está sempre me acompanhando Nessa luta árdua Muito obrigada Pela participação Obrigada Um encontro sonoro De sentimentos expostos E de exploração performática Assim é Vertigem O show que reúne Paola Kirst e Eric Endres E que acontece amanhã Na Casa Basca Para entender um pouco disso A gente vai ficar com eles Então vamos de música Paola Kirst e Eric Endres Você me diz que vai passar Ela me diz De um jeito ou de outro passa Meu pai me diz Passa como der Passa quando der A minha amiga diz que dói Mas passa O meu amigo esse não diz nada não Não diz nada não Só segura a minha mão Você me diz que vai passar Ela me diz De um jeito ou de outro passa Meu pai me diz Passa como der Passa quando der A minha amiga diz que dói Mas passa O meu amigo esse não diz nada não Não diz nada não Só segura a minha mão O temerário diz Trabalhe que passa Forrest Gump me diz Ande sem parar Corra sem parar Que ao mesmo tempo vai passar Que ao mesmo tempo vai passar A ioga diz Respire na torção que passa A poesia diz Passe pro papel E eu passo como E eu ando como Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Passo depois do outro Passo depois de mim Salto, caio, corro Levanto e agradeço Passo com os joelhos ralados E eu passo como E eu ando como Passo bem às vezes Passo mal às vezes E vomito versos Que lindo, daqui a pouco tem mais Paola Kirsti e Eric Endres Falar sobre a TVE Que está completando 50 anos É contar a história da televisão Do Rio Grande do Sul A TV transitou nestas cinco décadas Em vertentes amplas Como a cultura alternativa E o jornalismo de interesse público Pois está em cartaz No Museu de Comunicação Hipólito José da Costa Uma exposição interativa Sobre a emissora pública do Estado A mostra também marca o aniversário de 35 anos da FM Cultura TVE 50 anos está dividida em dois eixos principais A mostra aborda tanto as memórias Quanto a programação da emissora No segmento das memórias Está a própria história da TVE Juntamente com conteúdos significativos do período Que ilustram os temas e as pessoas que moldaram Ou fazem parte dessa trajetória O eixo da programação apresenta elementos dos acervos E da cenografia relacionados aos programas Permitindo que o público mergulhe nessa experiência Dentro do espaço expositivo Desde 2023 a gente veio conversando com a equipe de curadores Que faz parte da equipe da TVE Que se somou a nossa equipe Então para conceber essa curadoria E uma preocupação muito grande que nós tínhamos Era de não tentar contar episodicamente Toda a trajetória da TVE Porque é uma trajetória muito robusta Então dentro dessa exposição Nós tentamos privilegiar Um pouco da experiência que é promovida pela TVE Ao longo desses 50 anos Como uma TV educativa Como uma TV cultural E como uma TV que tem protagonismo no jornalismo Dentro dessa abordagem de TV pública Quando pensou na exposição Já faz quase um ano Quando a TVE fez os seus 49 Começamos a pensar o que faríamos nos 50 anos E fomos muito bem acolhidos aqui No Musicom, no Museu de Comunicação Porque realmente o museu tem esse propósito De referenciar o que é feito aqui no Rio Grande do Sul E aí a exposição em si do TVE há 50 anos Um pedaço também dos 35 anos da FM Cultura Está exposto aqui Pegando esse passado Tanto da programação Pessoas que passaram por toda essa história Uma parte visual muito bonita Está aqui no museu Resgatando esse passado Então ele está muito rico Muito rico de detalhes Muito rico de história E além de toda essa defesa Dessa história Dessa memória Também tem o agora Uma interatividade aqui Que imita o cenário do radar Onde vai dar para convidar as pessoas Para brincar de rock Brincar de popstar A exposição consegue trazer um painel da diversidade Que é a programação da TVE E da importância dela ao longo dos anos De sempre se mostrar pioneira em várias áreas A gente vê aqui, por exemplo Te interrompi, mas a gente vê aqui também O programa Paralelo Sul do Rubiriva Que é muito icônico Muita gente ainda lembra Paralelo Sul Um programa maravilhoso Que mergulhava em cada cidade Cada município do estado Mostrando um pouquinho da economia Da tradição Da cultura Da história De cada município Aqui a nossa cobertura Dos grandes festivais Como a Califórnia da Canção Nativa César Passarinho Com a Vitória Fórum Social Mundial Que também fizemos a cobertura O programa Pandorga Um programa lembrado até hoje Por várias gerações Aqui Acampamento Farroupilha Semana Farroupilha Para começo de conversa Que foi um precursor Dos programas jovens Aqui em Porto Alegre No estado Então A gente fica bastante feliz De ver Essa história Essa trajetória Da gente Dos que nos antecederam E dos artistas E dos artistas Da comunidade Do estado Porque a TVE Ela é Ela é o estado Ela é Os artistas Ela é A classe política Empresarial A TVE é É o povo Uma jornada Através do tempo Do compromisso Da televisão pública Com a diversidade A evolução Tecnológica Os desafios E o olhar Para o futuro Que bacana Tem que conferir E agora A gente faz Um pequeno intervalo E volta rapidinho Com essa experiência sonora Da Paola Kirste E do Eric Endres Fica aí Que tem muita música Boa para ouvir Você me diz Que vai passar Ela me diz